E ae, e ae, e ae, Vugo Piotti, só lança as bravas, hein? Tine bota, tine bota, tine bota Calma aí, piranha, meu pau tá calculando a roda Tine bota, tine bota, tine bota, tine bota Calma aí, piranha, meu pau tá calculando a roda Calma aí, piranha, meu pau tá calculando a roda Ela botou o GPS, dentro da sua chanta ela botou o GPS Dentro da sua chanta ela botou o GPS, dentro da sua chanta Calma aí, piranha, meu pau tá calculando a roda Calma aí, piranha, meu pau tá calculando a roda Chegando no destino é sequência de tine bota Chegando no destino é sequência de Tiribona Tiribona, 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 Tiribona Calma aí piranha, meu pau tá calculando a roda Tiribona, Tiribona, Tiribona Tiribona, Tiribona, Tiribona Calma aí piranha, meu pau tá calculando a roda Calma aí piranha, meu pau tá calculando a roda